Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu aprendi e fiz de 8 até 9 meses. Então vamos lá! E assim que eu fiz 8 meses, já começou a sair dois dentes em cima. Foi bem difícil, cansativo. Cadê? Aqui, ó! Aqui! Dois dentinhos nascendo! Amo passear com o papai. Como vocês podem ver, ainda só me arraso. Você chegou no celular? Vamos brincar com meus brinquedinhos. Não sei nem do que tô dando risada, mas continuo dando risada. E tá o quê? Dando risada? Né? Fico o dia inteiro no pé da minha mãe e reclamo chamando mamãe. Vivo, faço duas coisas ao mesmo tempo. Fumo e mando beijo. Agora a casa toda me arrastando por todos os cantos. Aprendi a fazer um som de monstrinho agora. Olha isso. Tá aqui, ó, com essa cara de que vai dormir muito, né, meu filho? Desistir já. Vamos lá lavar roupa. Você vai lavar roupa com a mamãe. E vai limpar a casa com a mamãe. Vamos fazer o quê, né? Almoçar direito não almoça, mas comer morango, né, meu filho? Esse é o segundo morango do neném. Não tem nem vergonha da cara de dar essa risada cheia de dente, né, meu filho? Não tem. Ai, meu nenê curtioso. Joga pra mamãe, Fibê. Joga pra mamãe. Isso. Joga pra mamãe. Aprendi a jogar bola. Leio muitos livrinhos. E ainda tô tentando engatinhar, mas ainda não consegui. Mas eu consigo já ficar de pé. Eu vou muito ficar grudadinho com a minha mãe. Principalmente em cima dela. Nem parece que nasci. Ó, aprendi a fazer o sinal de mamar. Agora toda vez que eu faço isso, eu ganho uma mamazinha. Aprendi a brincar de pega-pega também. Manda beijo. Vamos mandar beijo. Aprendi a mandar beijo. Manda beijo. Toca no treino. Só a chave pra eu fazer subir nesse negócio aqui. Minha mãe e as invenções doidas dela. Dessa vez ela inventou de usar fralda de pano. Nesse pódio. Ao invés de dormir, tô querendo fugir. Também come comida amassada. Sempre ajuda a mamãe a limpar a casa. Manda beijo. Finalmente, consegui. O que é? O meu bicudinho Eu amo me arrastar pela casa Eu amo escalar as coisas E mexer em tudo Tá gostoso aí, meu amor? Tá gostoso? Até aqui eu gostava de tomar banho Oh, aprendi a fugir E aprendi a sentar sozinho E no final Nasceu meus dentinhos Uhul, agora eu tenho seis Minha minhoquinha Vamos pegar a chave aqui Vem pegar a chave Toca na chave Vai, meu filho Aqui Vamos subir aqui Na escadinha Vai pegar a chave, bebê Vai pegar Sobe mais Aê Aê Aê, meu cotujo Fica nas pontinhas do pé Tudo amachado Se pega o dojo Ponto Pegou a chave Porça Vamos lá Reflexão Um Dois Olha, foi uma mão só Olha Agora que aprendi Subo Tem tudo Mãe Mãe Isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Capilhas E até o próximo vídeo